Você passa o maior sufoco na hora de dobrar as roupas aí na sua casa? Hum, eu nem imagino, né? Cada uma fica de um tamanho, de um jeito diferente. Então eu vou te dar uma dica muito legal e você vai fazer aí na sua casa, testar e me falar se deu certo. Combinado? Nessa dica a gente vai usar papelão e fita adesiva. Quer ver? Vamos ver. Vamos encaixar assim, ó. 20 centímetros de largura, 30 quilos de altura, encaixa aqui os dois na parte de dentro e os dois de 60 vem pelas laterais, tá bom? Agora nós vamos colocar a fita adesiva somente aqui na parte do meio e aqui na parte de cima. Essa parte aqui de baixo, ela vai ficar presa só no meio. Você vai entender por quê. Olha só que legal. Ele movimenta assim e movimenta assim. Então, aperta bem as fitas, que é pra elas não saírem do lugar, não descolarem. E pronto! A sua máquina de dobrar roupas está prontíssima. Agora, você vai pegar a sua camiseta, sua camisa, a blusa de frio, vai colocar a parte da frente virada assim, ó. E aí, é só você jogar as laterais pra dentro e a parte de trás pra frente. E pronto! Sua camisetinha tá dobrada. Viu que fácil? Vou até mostrar de novo, porque é muito fácil. Ó, camiseta assim, pegada pra frente, suas costas, né, o desenho das costas da camiseta pra cima. Vira um lado, depois vira o outro, depois vira aqui. Prontinho! Camiseta dobrada! Como que a gente não pensou nisso antes, não é mesmo? É muito prático, gente. Sério mesmo! Dá pra dobrar camiseta de adulto, de criança, dá pra dobrar vestidos assim, tá? A única coisa é que no vestido vai sobrar um pouquinho mais aqui por perto de você. Você dobra, né, uma vez, sem o suporte. Depois você segue o mesmo jeito. Uma dica dessa vale ouro, né? Sem contar que você vai usar o material que você tem aí na sua casa. Pega aquela caixa velha ou as caixas de sapato que estão lá encostadas só ocupando espaço e transforma numa máquina dessas de dobrar roupa. Não esquece de mandar pra gente aí a sua mensagem falando se deu certo, como é que as roupas ficaram. E pode mandar foto também, porque a gente tá sempre de olho em tudo. Gostou dessa dica? Quer ver mais dicas? Então é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e não esquece de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui embaixo do vídeo. A gente se vê num próximo vídeo. Beijo e até mais! Tchau! Tchau!